Olá pessoal, tudo bem? Roberto Neves aqui mais uma vez. Olha, recentemente eu fiz uma live comparando estes dois violões, o Rosine RX216 Concertista e o Michael Linha Professor VM90E, tá certo? E a pedidos, eu estou fazendo este vídeo para fazer uma comparação, um vídeo mais curto, para fazer uma comparação, tocando para vocês sentirem a sonoridade destes dois instrumentos. E assim, quero aproveitar e pedir a vocês para comentar aí, qual que você achou melhor, o que é que você achou do timbre, de um, de outro, beleza? E outra coisa, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com os amigos. Valeu? E outra coisa, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com os amigos. E outra coisa, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com os amigos. E aí 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 E aí